Olá investidor, eu sou o Felipe e essa semana a gente vai conversar um pouco sobre setores de mineração e de siderurgia. Começando pelo setor de mineração que logo no começo de 2017 teve uma surpresa positiva com minério de ferro batendo 94 dólares por tonelada e se mantendo em um patamar acima da média de 2016 por todo o ano de 2017. Um dos fatores preponderantes para isso foi o fechamento de minas de baixa produtividade na China, o que acaba elevando a demanda chinesa pelo minério de outros países. Além disso, o crescimento do gigante asiático foi maior do que o esperado ano passado, a gente esperava um arrefecimento um pouco maior da atividade econômica por lá e os investimentos de infraestrutura foram destaque na China e puxaram bastante a demanda naquele país. Se a gente pega a oferta um pouco menor por conta dessas minas de baixa produtividade e a demanda bem aquecida por conta dos investimentos de infraestrutura foi o que sustentou aí o patamar da cotação do minério no ano passado. Olhando para frente, a gente tem uma importante elevação da oferta aí no radar e a principal responsável pela perspectiva de elevação da oferta mundial de minério é a própria Vale, com o projeto S11D que é o maior projeto de mineração da história do mundo e para não inundar esse mundão de minério, o que a Vale está fazendo é um ramp up trabalhado desse projeto, tirando a produção de algumas minas menos produtivas com custo mais elevado e entrando com a produção desse projeto que tem um dos menores custos do mundo. Além disso, a qualidade do minério desse projeto é superior, o que acaba trazendo também uma diferenciação de preço. Mas para saber se essa estratégia da Vale está sendo bem sucedida só acompanhando nossos relatórios no decorrer do ano. Agora a gente vai falar um pouco sobre siderurgia. E se eu comentei que a demanda chinesa por minério de ferro está aumentando, essa não é uma notícia muito boa para siderúrgicas brasileiras. Por quê? Porque esse minério está abastecendo as siderúrgicas chinesas, produzindo mais aço. Então, é mais competição para a produção de aço brasileira. Apesar disso, tem uma notícia positiva vindo na China. Por quê? Porque o governo, vendo os índices de poluição muito elevados, está fechando algumas siderúrgicas muito poluentes na China. Então, isso tem trazido alguma melhora na perspectiva para as produtoras nacionais de aço. Olhando para 2018, a recuperação deve ser gradativa da atividade da construção civil e, juntando isso, a melhora no setor automotivo deve trazer aí uma melhora também na demanda por aço aqui no Brasil. Mais um ponto importante desse setor é que todas as empresas nacionais estão trabalhando com um nível de ociosidade muito grande. Então, a gente pode ter um crescimento de receita bem grande nos próximos anos sem que a gente precise de investimento muito pesado. Então, quer dizer, as empresas têm uma perspectiva de crescer receita sem tanto impacto no CAPEX, que é a saída de caixa. Outro ponto importante nesse setor são as tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia desde o ano passado para alguns países, incluindo o Brasil. Então, isso praticamente inviabiliza a exportação do aço brasileiro para esses países. Mas essa é uma notícia muito positiva para uma empresa listada na Bolsa Brasileira. Para saber que empresa é essa e por que essa notícia é positiva, só acompanha nos nossos relatórios. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal, então fique ligado. Até a próxima.